Há pouco tempo a gente pegou uma menina, só para usar como exemplo, ela estava levando droga no corpo, tem até a foto aí. Tem a foto aí? Coloca para a gente, por favor. É aquela que você mostrou da perna? É, aquela menina. Como foi? Aquela menina estava vindo de Manaus e a gente fez a fiscalização já no finger, saindo do avião. Aí o cão... Como você fala no finger? Finger. Ah, no finger? No finger, é. Naquele tubo que eu chamo finger. Eu aprendi agora. Então a gente já foi ali no finger e aí ela foi identificada, o cão identificou, sentou, ela estava com droga. Mas normalmente vocês fazem mais para dentro, né? Ou não? Depende, a gente está sempre mudando porque é gato e rato, né? É gato e rato. Então naquela saída do avião vocês estavam na saidinha? Na saidinha, ali passa todo mundo. E o cachorro o que aconteceu? Sentou na hora. Putz. Aí separamos ela. Ela ficou nervosa? Ficou super nervosa, tremendo, a pessoa treme assim. Putz. E aí? Aí ela foi, pegamos na mochila, aí eu perguntei, você tem alguma coisa no corpo? Porque ela estava com a calça larga, né? Sim. Ah, ela tem, tem no corpo. E eu vi que o que tinha na mochila estava num formato que devia estar no corpo dela, devia ter tirado porque estava incomodando e botou na mochila dela. Ah, não era para estar na mochila, provavelmente estava no corpo. Era tudo no corpo. Aí quando eu vi como estava o formato da mochila, que é com aquele filmito e bem no formato de membro, assim, né? Ah, meio arredondado para encaixar. Ah, exatamente. Não estava escondido na mochila. Sei, sei. Então aquilo ali não estava... Tinha tirado, com certeza. Tinha tirado, com certeza. Tinha tirado, às vezes, numa própria vila. Aí quando eu vi, eu perguntei, você tem alguma coisa ainda no corpo? Ela falou, tem, tem aqui comigo. Falei, então vamos lá para o setor nosso que eu vou pedir para duas colegas, né? Mulheres, obviamente. Para te fiscalizar. Aí ela... Eu falei, está tudo bem com você? Aí ela falou assim, você não vai me bater não, né? O quê? É. Você tem essa ideia? Ela falou, está tudo bem, mas você não vai me bater não, né? Nossa, cara. Você vê, assim, como é que a pessoa tem... É, porque... Tem uma imagem, talvez, de filme, sei lá. Eu falei para ela, olha só. Eu tinha dado voz de prisão para ela, porque a gente fez o narcoteste ali mesmo no fim. A gente fez, né? Olha, deu positivo. Meu nome é Paulo Angelito, sou auditor fiscal da Reseta Federal. Você, nesse momento, está preso. Nós vamos te conduzir até o setor para ser fiscalizada do seu bagagem. Depois vamos te levar à Polícia Federal. Está tudo bem com você? Aí ela... Tá, mas você não vai me bater não, né? Nossa, cara. Dá até... Dá uma dó, né, cara? Dá, dá. O tempo inteiro. Porque, cara... Aí eu falei assim, olha só. Alguém usou ela como... Não é dela, né? Com certeza. Aí eu falei para ela assim, olha só. No momento que eu te dei voz de prisão, você está sob minha custódia. Eu sou um servidor público federal. Eu sou responsável. Se aconteceu alguma coisa contigo? Eu sou responsável por você. Não só eu não vou te bater, nem você vai sofrer nenhum mal-estar aqui. Assédio, não é nada. Como se alguém quiser fazer isso com você, vai ter que se ver primeiro comigo. E vai arrumar um problema comigo. Então, fica tranquilo. Até eu te entregar para a próxima autoridade, você está resguardado. Eu não posso depois, né? E não tem, né? Tipo assim, não tem ninguém que poderia tentar, né? É tranquilo. Comigo. Não, não sei, mas eu imagino que em outros aeroportos também, né? Porque... É, mas é porque a pessoa... Ela vem de uma realidade que desconhece como é o trâmite ali. Ela vem de uma realidade violenta. Eu friso o seguinte... E às vezes é a primeira vez que ela está fazendo... Às vezes, né? Pelo que ela falou, tinha sido... E pelas viagens que eu via depois no histórico dela, era a primeira viagem de avião dela. Então, acredito que tenha sido a primeira vez. Só que ela vem de uma realidade violenta, entendeu? Ela vem de uma realidade que ela é uma pessoa que está vulnerável socialmente. Então, estava assim, aluguel atrasado, sabe? Aí, foi se prostituir, aí ouviu o canto da sereia, vai passear no rio, pá, acreditou na historinha de que, pô, é tranquilo, embarcou nessa. E como que é grudado na pele? Com coisa, tipo um esparadrapo? Não, eles pegam aquele filmito, sabe? Aquele plástico. Ah, tá. Aí dão várias voltas. Aí deve ter suado pra caramba. Aí aquele incomoda, né? Se vai suando. Bota um esparadrapo. Você colocou aqui a tua imagem? Eu não tô conseguindo colocar aí na tela pra vocês, mas eu vou colocar aqui na live pra galera ver. Não, não, pra gente não precisa, eu já vi. Fechou. Só que o pessoal vê aí. Mas você já colocou? Vou colocar agora, nesse exato momento. A bolinha esse mês não vai ter, hein, tá? Calma aí, calma aí. Vou jogar essa agora, né? A bolinha vai dar uma diminuída aí. Hoje não tem bolinha. É, hoje não tem bolinha. Calma aí. Cara. Então, a pessoa vem com essa realidade que ela sofre abusos, violências. Então, ela acha que tá ali, ela tá acostumada nesse tipo de tratamento. Nunca aconteceu da pessoa tentar fugir. Aquela coisa de foi pego, vou tentar fugir. Nunca aconteceu, mas teve um caso que eu achei que o cara fosse fugir, porque tava só eu e ele e mais uma servidora. E a gente tava passando pela, infelizmente, foi assim, eu tava começando, cometi até um certo erro, assim, né? Tava passando pela área pública, assim, cara. E tava desarmado. Área pública do aeroporto, assim. Ah, é? É. Porque o caminho era muito longo, eu tentei cortar caminho, enfim. Foi até um erro da minha parte, assim. Porque é perigoso no meio de... Eu conduzi um cara, que eu tô desconfiado, que a gente ainda não tinha positivado. Sim. Eu tava conduzindo ele até a mala dele. Ele sabia que tava levando droga, ele podia ter metido o pé. Eu tava acreditando que ele fosse meter o pé. Já tava assim. É mesmo? Tava preparado pra isso? Tava preparado pra, cara, vou ter que correr. Já olhando assim, velho. Você chegou nele, abordou e falou o quê? Foi um caso que a gente analisou o passageiro, vimos que ele trazia um certo risco, né? E aí ele despachou a mala e aí falaram pra mim, por telefone, ó, que eu já tava indo pro Finger pegar ele embarcando, ele tava saindo do Brasil. Ah, entendi. Tava saindo. Então a mala já tinha sido... Despachada. Tá. Aí eu falei, ó, assim que você vir a mala no raio-x, me bate aqui pra ver o que que tem. Tá. Aí, beleza. Aí passaram no raio-x, tinham muitas latas. Eu falei, lata, tipo assim, 16 latas. É, não é normal. Eu falei, cara, eu vou levar o cara aí. Aí fui lá no fim, terminei a caminhada, que era 2 quilômetros. O quê? É, porque o aeroporto é muito grande, né? Tem uns setores que são distantes, né? Aí fui até lá, peguei ele, aí ele negou assim, que absurdo. Aí fui conduzindo ele, sem estar armado. Aí quando chegou lá, ele manteve essa história. Aí, no fim, falei, cara, vamos abrir essa lata então, já que você tá falando que é cerveja mesmo. Ah, era lata de cerveja? Era lata de cerveja japonesa e creme de leite, assim, da Bolívia. Nossa. Aí eu perguntei, meu irmão, por que você gosta de cerveja? Ele falou, não, porque eu gosto. Eu gosto muito de cerveja. Cerveja japonesa. Aí eu perguntei, onde você comprou essa cerveja? Ele nem sabia que era japonesa. Aí eu falei, onde você comprou? Aí ele falou, eu comprei no Mercadinho, do lado da minha casa. Eu falei, Mercadinho, que é o Mercadinho, né? Cara, cerveja japonesa, você vai comprar... Não é fácil, é. Você não vai achar no Mercadinho, você vai achar numa loja especializada, né? Claro. Em cerveja, né? É uma importação do japonês. E o doce de leite? Quando ele meteu essa, assim, e o creme de leite, ah, também comprei lá. Você já comprou algum doce de leite da Bolívia? Não, claro que não. Ah, a gente produz muito doce de leite, creme de leite, né? É. Então, quando ele meteu essa, eu falei, cara, vamos abrir e vamos testar. Aí testou positivo. Ah, na hora já? Na hora. E a cerveja tinha a consistência de cerveja? Não, ela tem uma aparência, como se fosse a cocaína líquida, que era uma cocaína líquida. Ah, era cocaína líquida. Era cocaína líquida. Ela tem uma aparência como se fosse um óleo de cozinha. Tá. Sabe, aquela cor um pouco caramelada, assim. Sei, não azeite, mais pra óleo, assim. É, mais pra óleo. Tá. Mais clarinho, assim. Aí ali ele já perdeu. Caramba. É. Eles vão sempre tentando inventar novas formas. Porque aquela coisa de mandar tablete, como tablete do livro... Que parecia, né? Era o antigão, né? E você ficou meio assim, vai dar ruim, vai dar ruim. É, eu achei que já tinha um armado pra mim aqui. Casa caiu, já fala, casa caiu. Daqui a pouco alguém metendo o pé na porta. Nossa, o Paquito já... É o primeiro que corre, cara. Mas nem... O Paquito tava chamando Uber. Pra São Paulo. Eu tava... É, Uber pra São Paulo. O Paquito pulando a janela, caindo dentro do Uber, né, cara? Hoje eu... Deu ruim, deu ruim. Lenny? Hoje eu contratei uma motorista particular. Já tá ali na frente, que não tem nem acelerando. Não, tá, tá. O motor ligado, né? O motor ligado. Então, esse negócio de tablete, assim, cara, é raro pegar agora. É, líquido, azeite, pó, pó ainda existe? O pó existe, mas eles estão mandando muito disfarçado, assim, né? Eles tentam ou no corpo, ou engolido, né? Que o engolido é... Tipo, saquinho e engole? É. E se explode lá dentro? Se abre dentro do corpo, ferrou? Aí, um abraço. Acontece isso? Acontece de vez em quando. Já chegou em aeroporto gente passando mal e foi abrir, era isso? O último caso que eu lembro ali no Galeão, um rapaz novo morreu e o avião tava taxiando. Começou a passar mal. E teve um caso dramático, que não foi comigo, mas eu vi que foi uma brasileira que levou, chegou em Portugal, se não me engano, com sucesso pra ela, né? E ela começou a passar mal no hotel e gravou um vídeo e mandou pra uma parente, assim, eu tô passando mal, foi dramático, assim, eu queria me despedir, eu tô vendo que vai dar ruim, horrível, horrível. E também deve ser pouca quantidade, né? A pessoa morre também, né? Cara, eles conseguem um quilo. Um quilo? É assim que eles fazem. Eles pegam uma luva, sabe luva de látex? Sim, sim. Eles cortam os dedos da luva, né? Aí você fica com aqueles tubinhos. Aí tem um artesão, artesão do... Narco-artesão? Sim. Essa palavra eu gostei. Narco-artesão. Inventei agora. Pô, ah, bom. Mas vamos fingir que é um termo técnico, assim, pra ficar bacana. Daí vem o narco-artesão, bota cerca ali de 10 gramas de cocaína, fecha, veda bem, só que ele faz, assim, vários. E o cara, a galera consegue engolir 100, cara. Cara. Não, cara, é um quilo de cocaína que você tá ali dentro. Vai sair nas fezes mesmo? Nas fezes. Ai, cara. Nas fezes. Aí lava, mas se estourar, se o artesão errar em uma... Não, ferrou. Cachão. Ou dá alguma reação também, né? O corpo... É, o suco gástrico, ali é ácido, né? Pode dar ruim ali. E eu não sei nem se você pode falar isso, mas o cachorro consegue cheirar isso? Caramba. Assim, o que ele engoliu, não. Mas, às vezes, a pessoa tem uma contaminação porque estavam num ambiente... Que estavam fazendo nessa sala... Já parece. O cachorro já consegue... Cão é... Cão é... Dos infernos, meu. É. Cão é bom. E também tem um tempo, assim... Eu não sei se eu... Acho que... Quem que tava contando que o voo tava atrasando? Dá problema. Né? É. Eu. Você, né? Porque tem um tempo, né? Então, perdeu o voo, por exemplo, o cara começou a suar pra caramba. Porque... Pra poder falar... Ah, tá acabando meu tempo. É. O meu avião atrasou. Tira de mim. Aí desinterrogou. Isso é um problema, porque se você identifica que alguém tá saindo e tá engolido, se o cara falar assim pra você, olha só, tô engolido. Cara, acabou a operação. Tem... O cara fala, tô engolido? Se acontecer do cara falar, assim, a gente vai fazer uma operação. Sim. Tem cinco, seis, sete... Se o cara fala assim, olha só, tô engolido, você vai ter que pegar você e mais uns dois, botar o cara imediatamente numa viatura e levar pro hospital. A responsabilidade sobre a vida daquela pessoa é sua. Ele tá num risco absurdo. Se ele virar pra você e falar assim, Vilela, tô engolido. Pessoal, acabou a operação. Bora levar pro hospital. Porque se você atrasar... Ah, então tá, senta ali. É, vou... Que eu vou terminar de fiscalizar esse voo. É. Irmão, se o cara morrer ali... Ferrou. É o seu pior. Mas já aconteceu isso? O cara fala, tô engolido e você sai cor. Cara, ainda bem que não. Putz, que terror, né? Mas eu sei de casos que, assim, acaba a operação na hora. É. Porque você tem que levar o cara, você tem que ficar no hospital até ele botar tudo pra fora, que pode demorar 12 horas. Às vezes tem que abrir o cara? Nunca soube dessa situação. Os caras devem induzir, né? Pra sair. É, exatamente. Sai naturalmente. Exatamente. E a história que você tava contando pra gente antes do chocolate lá, cara? Cara, aquela história foi muito louca, cara. Como que foi isso daí? Posso contar desde o início? Claro! Eu perdi o começo. Eu só peguei o final, vocês contando, né? Eu tava... Eu tava... Eu tava na faculdade à noite, assim, né? Eu faço psicologia, né? Tô terminando. Aí eu tava lá, assim, né? Pô, tudo a ver, né? Contigo, psicologia, gostar desses livros de ficção. É, eu curto. É, pô. Aí eu tava lá na faculdade, assim, sete e meia da noite, aí uma colega, assim, a Márcia, cara, que é uma wise, assim, do gerenciamento de risco, mandou uma mensagem pra mim. Angelito, cadê você? Não sei o que, eu tô com um caso aqui muito interessante, saindo pelo Santos Dumont no voo de dez horas da noite. Falei, Márcia, eu tô na faculdade, são sete e meia. E então deixa, não vai dar tempo. Mas amanhã vai ter um outro, não sei o que, não vai dar tempo. Aí acionei todo mundo, oito e meia, uma hora depois, eu lembro, perfeitamente, uma hora depois a gente tava desembarcando no Santos Dumont. Todo mundo já paramentado, com viatura, tudo. Aí fomos atrás do cara. Paramentado é armado, armado, com narcoteste, né? Com uniforme, a gente trabalha com uniforme, né? De identificação, com distintivo e tudo, né? Com a carteira funcional, que você vai dar voz de prisão, você vai mostrar pro cara, ó, assim, né? Então tá pronto. Três pessoas. Consegui três, assim, eu e mais dois. Consegui três, assim, ligando pra galera. E o pessoal da Receita, principalmente o pessoal da Direp, é muito proativo, assim. É mesmo? Ela tá numa festa do afilhado. Meu irmão, bora pro Santos Dumont? Bora. É mesmo? Às vezes até tá afim de sair da festa, né? Ah, tá. Às vezes, é. Às vezes o cara tá até afim de se livrar da festa, a festa tá ruim, não sei. Eu sei que a galera vai e vai mesmo. É porque se tá chamando é um caso... Às vezes o cara tá viajando, né? Tá em outra cidade, aí não rola. Aí não dá. Normalmente o cara tá no shopping passeando lá, porque eu escolho, meu irmão, vambora, vambora. Vira pra mulher e teve caso, assim. É? Amor, vamos pra casa que eu tenho que ir pra... Rolou. Tá. Aí chegamos lá, aí era um nigeriano, que tava indo... Não lembro exatamente pra qual cidade da África, só que ele ia fazer Santos Dumont, Guarulhos. E de Guarulhos ele ia pegar um voo pra África. Muito bem. Pegamos a mala dele, duas malas pesadas. Falava português, não? Ele... Primeiro ele falou que não falava. Sem prazer. Não, eu falei inglês. Não, só em inglês. Em inglês, é only in. Vamos embora. Mano. Aí vamos lá. Only in inglês, mano. Aí pegamos a mala dele e ele bem assim, bem... Ó, não vou perder meu voo, não, hein? Não sei o quê. Não posso perder seu voo. Bem arrogante, assim. Assim, ó, eu entendo, assim, mas calma, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Sua viagem tá acontecendo ainda. Aí abrimos a mala, cara, eram 68 quilos de produtos em pó. Sendo que desses, uns 40 quilos de chocolate em pó. Tá. Vai gostar de chocolate assim, hein? Primeira coisa que eu perguntei pra ele, vai me arrumar. Que tanto chocolate é esse, cara? Cara, eu amo esse chocolate. Tem que amar. I love it. I love it. Ok, beleza. Eu também gosto muito de ovo maltinho. É. Até aí tudo bem, né? Bora, aí tinha maca peruana, tudo. Aí quando eu vi o chocolate... Eram sacos grandes. Eram sacos plásticos, assim, desse tamanho, assim, meio quilo, assim. Aí eu falei, cara, e... Pô, mas chocolate... Tem imagem desse também? Tem, tem. Ô, Paquito, coloca pra gente, porque é legal ver o... Ele não é tão bem feito, né? É. O logo, as coisas do pacote não eram tão bem feitas. Não, era assim, um saco plástico com uma etiqueta colada com uma marca que existe. Existe mesmo? Existe a marca que eu vi na internet. Aí ele falou assim, cara, é o chocolate que eu gosto, mas... Mas tava parecido a letra, tudo com a marca? Depois eu... Depois... Esse foi logo no primeiro momento, né? Tá, a primeira abordagem. Abri a mala e falei, meu irmão, 40 quilos de chocolate não, eu gosto muito. Mas do Peru é a marca que eu gosto. É, tem que ser esse chocolate do Peru. É, tá certo. Cada um com as suas manias, né? Aí eu fui e vi esse negócio. Peguei a marca, botei na internet. O saco de chocolate da marca que existe é bonitinho, assim, igual essas marcas nossas, assim, que a gente tem, né? O dele não era um saco plástico transparente com uma etiqueta colada. Aquilo já... Opa! Fora o que já tinha trazido ele a essa situação. A gente... É. De eu largar a minha aula, levar a falta pra ele. Já tava na... Já tinha outros parâmetros que estavam apontando pra ele. Aí ele falou, beleza. Aí eu falei, cara, ainda dá tempo de eu voltar pra minha aula, fazer um narcotestezinho aqui. Azulou. Vai aparecer. Leva pra Polícia Federal, ó. Tá aí, ó. É de vocês, presente. É, usou cachorro também? Não, nem precisou. Não precisava? Não, tá. Tava ali, né? Era... Cachorro, normalmente, a gente usa quando a gente vai fazer uma pesquisação mais ampla, que tem várias pessoas, que a gente tem que identificar ainda. Ali era muito focado. Aí eu... Tinha que dar azul pra ser... É, narcoteste azul, roxo, depende do narcoteste, né? De repente... Mas ali tem, eu fui, botei, pá, pá, pá. Nada. E, cara, que porra, tem alguma coisa errada com esse narcoteste. De repente tá vencido. Fez de novo. Fiz nos outros dias. Falei, não, de repente é chocolate e a droga tá na maca peruana, tá no gengibre, em pó. Sim. Cara, fiz, gastei meus narcotestes, tudo. Tudo azulado? Tudo deu negativo. Aí tinha um cara da Polícia Federal, eu falei, meu amigo, pô, e eles trabalham em parceria com a gente também. Só pra entender, o azulado aqui é o positivo? O azulado indica, é. Azulado, roxo. E saiu que cor? Ficava amarelo. O líquido é amarelo e ele permanecia amarelo. Aí fui, falei com o cara da Polícia Federal, falei, meu irmão, tem os narcotestes aí? Porque de repente o meu aqui tá meia bomba, né? Aí tem os cintas em uma bomba. Deu tudo negativo. Falei, cara... Mas aí o que acontece? Já tinha muita coisa pra gente desconfiar. Não só os parâmetros que deram, como 68 quilos. O cara não tinha roupa na mala. Era só produto em pó do Peru. Não vou liberar o cara assim. Aí eu falei, cara, vou comparar esse chocolate com um chocolate verdadeiro. Aí eu peguei um chocolate numa cafeteria lá do aeroporto, né? Em pó também? Não sei se pode falar o nome. É, em pó. Da Starbucks. Falei lá na Starbucks. Falei, porra. Até foi um colega lá do trabalho. Falei assim, pô, vai lá, pega lá. Ele foi lá muito solicitamente, pegou. Entendi. Passamos no raio-x. Aí tem a imagem. O chocolate do Starbucks ficou amarelo. Laranja. Porque é um orgânico, né? O dele ficou verde, indicando que é alguma coisa, alguma substância salina, não metálica. Ou seja... Não era... Não era chocolate orgânico, um produto orgânico que nem o do Starbucks, que eu acredito que seja chocolate, que até o consumo leva. Até bom o chocolate. Sim, bom pra caramba. Aí, pô, mais um elemento que... Que chamou a atenção. É. Aí eu falei com a galera... Cara, eu fico muito... Essas histórias... É, galera, é. É muito... Eu fico ansioso, cara. Você imagina na hora, cara. Na hora é uma adrenalina, porque o cara tá falando que vai perder o voo. É, vai perder o voo e aí vai... Que eu vou ter que pagar o voo dele e a responsabilidade é sua. É mesmo? É, a receita não vai pagar o voo dele, entendeu? O cara vai botar você na justiça, na sua conta pessoal, meu irmão. Deu negativo, você fez eu perder o voo, foi 5 mil dólares. É, é. É, vou dar a chave do meu carro pra ele e falar assim... É, fica... Com o meu Peugeozinho. Exato. Ganhou um Peugeozinho. Aí ele vem e compra tudo de chocolate. Vem, compra passagem, o resto você compra de chocolate. Chocolate. Chocolate, chocolate. Vai embora. Vai. Aí ficou aquela indecisão assim, na tropa, assim... Nossa, treina, cara, e agora? Eu falei assim, meu irmão... Já sei. Chamei ele assim e falei assim, olha só, meu amigo... É, quem manda nisso aqui sou eu. Eu tenho um jeito de você... Isso tava realmente... O voo dele ia sair mesmo, era verdade. Ia sair, porque... É, porque já tava ali. Isso aí porque demorou tempo. É, o tempo correndo. Ele chegou 8h30, o voo... Assim, se ele não entrar 15 minutos antes dentro do avião, ele perde o voo. Fechou, perdeu. Fechou. Você tava nesse cenário. É, quando deu aquele anáciozinho, portas fechadas, portas fechadas. Acabou. Não interessa que você peça... Não, ali perdeu. Tá. Aí eu falei assim, olha só, o negócio é o seguinte, cara. Eu vou te dar uma chance de você pegar o seu voo. Você falou que eu gosto muito desse chocolate, então eu vou ali no Starbucks, onde eu peguei esse chocolate, vou trazer um copo de leite. E vou botar 3 colheres do seu chocolate no leite misturado. Se você tomar esse chocolate delicioso, eu te libero. Genial! Você vai embora, leva... Tranquilo! Vai embora. Não importa mais, narcoteste. Tomou o chocolate, viajou. Te dou esse choquito aqui, esse diamante negro aqui. Eu tô pagando aí. Cara, cara, deu um pulo pra trás. Sério? Não, não, não. Aí começou meio que um inglês meio português. Aí apareceu o português. Porque bateu a adrenalina, né? Aí apareceu o português. Ele não topou. Não, porque esse chocolate não é pra beber, é pra jogar na terra. Falei, cara, você falou pra mim, você defendeu que você tava levando o chocolate pra tomar, que você amava o chocolate. Não, não falei isso não. Falei, meu irmão. Aí você já caiu. Aí a gente teve que bancar. Claro. Mesmo sem ter uma prova específica, que é o narcoteste, esse feixe de indícios fortes, né? Que a gente foi só acumulando, né? É o raio-x, é a recusa. Cara, Vilhela, se você tá num perrengue no aeroporto internacional... Dá aí, eu tomo rapidão e vou embora. O cara fala assim, eu vou pegar ali, vou botar um ovo maltinho, um nesse copo. Pega dois copos e eu tô com fome, meu irmão. Nossa, mas demorou. Pega um croissant também. Aproveita e pega um croissant. Pega um croissant lá também. Só pra empurrar o leite. Só pra proteger o estômago. Pega um croissantzinho. Mano, pra ele nem passar esse risco, imagina o quanto tinha de cocaína lá, cara. Ô, Vilhela, posso te dar uma pergunta rápida? É que vai lá, fica lá. Você repete, é porque é o seguinte, se ele fala que vai tomar, você banca? Dá pra ele? Ah, é, e aí? Sinceramente. Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta, mas é uma pergunta bastante interessante. Mas eu não sei se deu pra ouvir aí, ele perguntou se isso, como que é? E se o cara... Vou beber. Então, eu tinha praticamente certeza que aquilo ali estava contaminado de cocaína. Eu acho que seria uma irresponsabilidade minha se o cara bancar assim, eu vou tomar? E tomar e acontecer alguma coisa com o cara? Eu preferia falar assim, meu irmão, não precisa tomar não, mas eu vou te levar preso assim mesmo. Claro, porque você tinha... Aí eu levava ele preso. Se desse ruim lá, eu preferia responder depois, sabe, administrativamente, cara. Do que ter essa responsabilidade de sair tanta droga debaixo do seu nariz. Porque imagina se ele faz a seguinte avaliação. Se o cara não conhece bem como a droga funciona, ele fala assim, pô, mas está dissolvida. De repente, vai dar um barato. Ou ele pode me afar. Ou vai que ele queria mesmo tomar. Eu falei, cara, três colheres eu acho que eu aguento. Aí o cara toma, começa a estrebuchar ali na minha frente e morre. Olha a responsabilidade. É, exatamente. Então, nada, nenhum revés supera a perda do meu ouvido humano. Claro, claro. Então, ali eu falava, meu irmão, não, deixa eu falar. Vamos levar. Bora, se der ruim, dá ruim pra mim, eu respondo. Porque você ainda tinha a instância de analisar melhor aquilo com mais... Isso, que é levar pra Polícia Federal. E tem um laboratório, tem um perito que tem equipamentos, espectrógrafo, faz análises, sabe, laboratoriais e não análises ali químicas com reagentes. Você vê o nível dos caras. Os caras estão fazendo um negócio que passa nessa primeira avaliação. Sim. E aí, final da história? Ali foi levando pra Polícia Federal, né? Isso era assim, já era assim, meia-noite. Aí, nesse dia, só deu positivo na Polícia Federal às 11 horas da manhã. Só de manhã, já quando o perito conseguiu fazer um terceiro teste num equipamento e descobriu que realmente aquilo ali estava com cocaína. E ele ficou preso lá e a droga ficou lá com a Polícia Federal. Mas foi um... Como os caras misturaram isso? E tá rolando em São Paulo. Eu falei com o Anderson de São Paulo. Também? Ele falou assim, cara, já aconteceu aqui. Aí ele deu a dica, cara, às vezes... Ele falou, às vezes, fica azul num resquício do narcotêstico humano da... É assim, microcóspia, assim. É um negócio micro, assim. Um azulzinho, um tracinho azul. Que não misturou direito. Bota num papel, esfrega, assim. Fazer uma mandinga, assim, pra ficar azul. É vocês correndo de um lado e os caras correndo de outro e é... A gente morre de só o cocanhar, né? Porque os caras têm recursos e... É uma indústria muito rica. E eles não se importam de perder uma pessoa, perder outra. Tá dentro do negócio, né? É uma perda já calculada até. Lógico que, às vezes, a porrada é grande. Como essa que eu te falei de 5 toneladas. Aí é porrada em qualquer lugar do mundo. Até pra um boliviano, pra um mexicano... Total. Pra um quartelzão desse, é porrada. Eu vi um outro episódio contigo. Que é... Que é do cara que foi pro safári lá. Isso é muito engraçado. Você viu esse? Ah, assim. Cara. Teve, assim, o final, assim, ele não tava com nada. Não, não vamos falar do final. É, já falou do final, mas, assim. Se fala do final, dá a impressão que a história... Ah, o cara não tava com nada. Mas, cara, a história é muito boa. Vamos lá, como que é o contexto? O cara tava voltando de uma viagem dele, né? De Portugal, né? É, tava voltando de Portugal. Só que ele tinha um histórico estranho. Que a primeira viagem pro exterior que ele fez, tinha sido pra Namíbia. Namíbia, eu sei que é um... Eu nunca fui, né? Infelizmente. Mas é um país lindo, né? Uma beleza natural muito grande. Tem, tem realmente parques. Ah, é. Vida selvagem, tem, tem... Assim, é um país muito bonito, mas uma pessoa com recursos limitados, dificilmente escolhe a Namíbia muito, embora seja um país lindo, como primeira viagem. É. A não ser que seja aquele cara fissurado em vida selvagem, em safári. Quando o cara é isso, o cara já traz um conhecimento sobre o país que ele vai viajar, né? Claro. Então, eu falei, cara, vou entrevistar esse cara aqui. Aí, ele chegou, a gente olhou a bagagem dele, não tinha trazido nada. Agora, vamos ver se esse cara é um viajante, apenas um turista, ou se ele tá com segundas intenções. Comecei a entrevistar, eu perguntei se ele já tinha feito alguma viagem, ele negou. Não, não. Minha primeira viagem foi essa aí, não sei o que. Ah, é, tá. Pô, mas tem umas viagens aqui marcadas aqui, não foi pra... Ah, esqueci. Como que alguém esquece uma viagem prática? Primeira viagem pro exterior, eu lembro minha primeira viagem pro exterior, você deve lembrar a sua, é uma coisa marcante. Ele tava voltando de Portugal, ou ele tava voltando de Namíbia? Não, tava voltando de Portugal. Tá. Tava voltando da Europa, eu não lembro se foi exatamente de Portugal. Mas antes ele tinha ido pra essa viagem? Antes ele tinha ido pra Namíbia. Ah, eu falei, pô, você esqueceu? É, é, porque, pô... Mas quanto foi essa viagem? Ah, foi 20 mil... Falou um valor assim, 20 mil dólares, 20 mil reais. Falei, cara, é grana, né, cara? Ele, é... Falei, pô, e o cara era pintor, né? Eu sei que tem pintor que ganha muito bem, mas é uma viagem cara, uma primeira viagem sozinho. Aí eu perguntei assim, pô, mas o que você fez lá? Ah, fui fazer safari. Em qual parque? Que é uma coisa também, cara, o parque você compra o ingresso antes, né, você contrata um serviço, tem todo um pacote. Você pesquisa, né? Você pesquisa, você sabe o nome do parque. Ah, parque, não lembro. Pô, não lembro. Tá, e o que você viu lá no parque? Vi leão. Viu o leão. O leão. Ele falou, o leão, zebras, não sei o que. Viu a zebra, eu vi o leão. O leão. Não leão antes, ele viu o leão. O leão. O leão, viu a zebra. Só faltou ele falar uns animais que não tiveram. Já pensou, cara. Eu pensei em perguntar, cara, mas eu, pô, não meteu essa não. E o urso, você viu? É, o urso. Se ele fala, viu o urso, ele, pô, eu sei o pô. Ah, era, passou rápido. Passou muito rápido, não sei se era urso, se era dinossauro. Ô, o Berner. Aí ele foi, assim, não tinha consistência nenhuma pra uma viagem que a pessoa vai como turista. Você pergunta quantos dias, né, ele ficou. É, quantos dias? Ah, fiquei dez. Eu disse, mas lá tá constatando cinco. Ah, é, fiquei cinco. Você não esquece, cara. Assim, a nossa desconfiança, eu não posso afirmar isso, que ele possa ter levado alguma coisa e fez aquela viagem que você leva e nem sai do hotel. Você fica no hotel, vai ali fora, come uma pizza, não sei o quê, volta, avião de volta, cinco dias, acabou. É o que você precisa pra levar. Então, é um caso... Não tinha prova nenhuma, né? Então... A gente libera. A gente ali lida com flagrante. Fica marcado. A gente lida com flagrante. Tem que. Ali, ali não. A gente funciona como uma membrana do nosso país, a Receita Federal ali, né? A doana, né? É uma membrana. Tem que estar acontecendo o crime. Se o cara falar assim, cara, eu... Isso acontece, assim, às vezes o cão identifica alguém saindo, o cara pode falar assim pra mim, cara, ontem eu fumei um baseado, mas fumei, tava com essa camisa e agora tô voltando pra Londres. Pô, viagem. É. Assim, eu não posso fazer nada. Eu lido com flagrante, entendeu? Não vou levar o cara preso porque o cara fumou um baseado ontem, não faz sentido isso aí. Até porque eu tenho... Não basta o que ele tá falando, porque senão eu levo o cara preso e falo, não, eu falei, brincando, você tem como provar? É. Era brincadeira. E aí? Exato. Exato.